Esse fruto aqui é um fruto típico do bioma cerrado, é o bacuri. Ele é aproveitado praticamente tudo. A polpa é utilizada para fazer suco, doce, sorvete, creme. E a casca dá para fazer suco. E a planta é essa maior aqui, de folha mais escura. Bacuri. Além trilha. Gastronomia também.